Olá amigos, hoje vamos falar sobre o milagre que aconteceu para que fosse construída a primeira capela, hoje conhecida como Igreja da Penha, e o milagre também que aconteceu na construção de sua escadaria. A Basília Santuário Nossa Senhora da Penha de França, popularmente conhecida como Igreja da Penha, é um tradicional santuário católico localizado no bairro da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Vamos agora conhecer o milagre envolvendo a construção da igreja e sua escadaria, mas antes disto, se inscreva no canal. Se inscreveu? Muito obrigado a todos! Historiadores católicos apontam que por volta de 1635, um homem conhecido como Capitão Baltazar de Abreu Cardoso, subiu para a região onde fica a igreja para ver suas plantações. Era um homem muito rico, e por lá ele foi atacado por uma grande cobra. Balthazar ficou ferido demais para reagir, e como era devoto de Nossa Senhora, pediu para ser salvo, e acabou sendo. Um lagarto apareceu e foi para cima da serpente, e Balthazar pôde fugir. Recuperado do ataque e acreditando que a presença do lagarto foi uma espécie de providência divina, Baltazar decidiu erguer uma capela para Nossa Senhora. Como a construção ficava em cima do grande morro conhecido como Penhasco, as pessoas passaram a chamar o local de Igreja Nossa Senhora do Alto do Penhasco. Com o tempo, o Penhasco virou Penha, e o nome da Santa é o que segue até hoje em dia. A Igreja Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, é considerada a segunda capela para essa santa. A primeira foi erguida em Vila Velha, no Espírito Santo, por volta de 1558 e 1570. Nos anos que seguiram, o capitão Baltazar doou todas as suas propriedades à Igreja de Nossa Senhora da Penha. Contudo, era um bom valor a ser administrado, e para isso foi criada a Irmandade Nossa Senhora da Penha. Em 1728, essa Irmandade, pensando em ampliar a primeira capela, demoliu o prédio e construiu outro, com uma torre onde foram colocados dois pequenos sinos. Mais tarde, no ano de 1870, foi demolida esta capela e construído no seu lugar um novo templo, uma igreja com uma torre em novos sinos. Com volta do ano de 1900, houve uma nova intervenção. O templo foi ampliado, ganhando duas novas torres, nas quais, mais tarde, foi instalado um carrilhão com 25 sinos, de origem portuguesa, adquirido na Exposição Nacional do Primeiro Centenário de Independência do Brasil. Um dos pontos mais falados da Igreja Nossa Senhora da Penha é a escadaria. Os 382 degraus taliados na subida que levam ao templo religioso. Tem uma história, um milagre, que aconteceu para que essa escadaria fosse construída. Vamos agora conhecer o milagre. No ano de 1817, subia a pé um piedoso casal para visitar a igreja. Quando a Senhora Maria Barbosa comentou com o marido que pediria para Nossa Senhora da Penha para interceder por eles, para que Deus lhe concedesse um filho. Já é que estavam casados há alguns anos e não tinham filhos. A Senhora Maria Barbosa confiou, pediu e prometeu que se tivesse um filho, mandaria escupir no duro granito do penhasco uma escadaria para facilitar o acesso dos devoltos ao santuário. No ano seguinte, o casal era presenteado com um lindo filho. E no ano de 1819, a escadaria estava pronta. Ao longo das décadas, algumas reformas foram realizadas para deixar a igreja ainda melhor para os fiéis e turistas. Recentemente foram construídos novos banheiros no pátio, uma concha acústica dotada de uma estrutura para eventos culturais. O novo bondinho, que dá acesso ao templo religioso, foi inaugurado com capacidade para transportar até 500 pessoas por hora. Caso você não queira subir pelas escadas, você tem a opção de subir pelo bondinho. Ah, muito obrigado a todos os inscritos no canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço, caso vocês queiram fazer uma visita à Igreja Nossa Senhora da Penha. Muito obrigado a todos e compartilhem com os amigos. E se inscreva no canal.